Nesse vídeo eu vou tentar jogar igual o Tony Kroos, mas pra isso eu preciso estudar as características dele, a forma de jogar, os pontos fortes e tentar colocar em prática. Vai ter um futebol à noite com os meus amigos ou a gente vai ter o objetivo de jogar igual o Tony Kroos. Jão, mas por que você escolheu Tony Kroos pra esse vídeo? Quem decidiu na verdade foi o meu amigo Kaique, que também tem um canal aqui do YouTube. Eu liguei pra ele e perguntei, irmão, fala um jogador aleatório pra eu fazer um vídeo. Ele respondeu Tony Kroos. Eu perguntei, por que, véi? Ele só falou, porque você pediu um jogador aleatório e eu falei um, e eu achei muito justo. É, cês viram que foi o Kaique que escolheu. Então bora começar os trabalhos. Eu fiquei analisando a forma do Tony Kroos jogar e bom, ele é simplesmente um dos melhores meio campistas da história do futebol. Ele é absurdamente bom no passe, tem um chute muito bom, cria jogadas e além de tudo isso é um monstro na defesa. Pois é, rapaziada, esse desafio não vai ser nada fácil. Tá bom, então vamos lá. Nós teremos três objetivos pra esse vídeo. Precisamos criar jogadas, marcar gol e defender. Mas que jogador vai pro jogo sem treinar? Vamos aos treinos. Vamos aos treinos. Eu falei pro meu amigo ficar em um lugar do campo que eu ia fazer lançamentos pra ele. É, nada mal. Fizemos isso por várias vezes e também em diferentes situações que podem acontecer no jogo. Depois eu dei uma treinada no meu chute pra também tentar marcar gol à noite. E amanhã foi passando e eu acho que eu treinei suficiente pra tentar esse desafio. Rapaziada, treino finalizado. Bora pro jogo. E logo no começo da partida já parecia que tudo ia dar errado porque eu recebi um pisão no meu pé que já tava um pouco machucado do último futebol. Senti muita dor na hora, mas foi passando e consegui voltar pro jogo. E na nossa primeira oportunidade eu arrisquei um chute de muito longe, mas a bola foi pra fora. E no lance seguinte o marcador do time adversário tirou errado e sobrou no meu pé. Eu poderia tentar chutar pro gol nesse lance, mas eu pensei. O que o Krois faria? E com certeza ele daria assistência pro seu companheiro. Então foi o que eu fiz. Ele tentou fazer um gol de letra e ia saindo um golaço, mas foi pra fora. Eu ainda pensei em roubar, entre aspas, o gol, né? Mas eu tinha certeza que a bola ia entrar. É, acontece, né? E outra vez eu arrisquei pro gol, só que o chute foi no meio tranquilo pro goleiro. Mas não tem problema porque logo depois, meu amigo, eu já dominei ajeitando. Esperei o momento certo e bati pro gol. É, não entrou de novo. Cara, não é possível, ia ser um golaço, véi. Como o gol não tava saindo, eu comecei a ficar mais no meio distribuindo passe pro meu time. Criei bastante jogadas com passes rápidos e precisos. Mas o Krois tem seus momentos de habilidade também, né? Então toma esse chapéu e esse outro que, na verdade, eu não sei se foi pra você. Isso é ou não é chapéu? Outra coisa que eu também não contava era que o time adversário tava muito bom. Olha esse golaço que os caras marcou, véi. Isso é louco, eu fiquei impressionado. Já que meu time não tava resolvendo lá na frente, eu chamei a responsa e fui passando todo mundo numa jogada individual. Mas parecia que não era o dia. O chute saiu todo errado. Que tristeza, véi. Ia ser um golaço. Com isso, vai batendo cansaço que eu não tava nem raciocinando mais direito. Tipo, o que que aconteceu aqui, véi? Nesse momento do jogo, eu fiquei mais focado na marcação. E até o momento é onde fomos melhor. Eu tava marcando muito bem. Posso dizer que a missão de marcar concluímos. E é de gol também. Eu recebi o passe do meu amigo, o marcador percebeu que eu tava tocando a bola o tempo todo. E virou pra marcar o outro jogador do meu time. Mas eu dominei girando pro lado oposto e joguei a bola no cantinho de canhota. É, de direita eu não quis entrar, mas de esquerda que não é minha perna boa entrou, vai entender. E com isso, nossa missão de marcar gol foi concluída. E se você acha que foi só um... Você tá certo. Eu fiz tudo certinho. Passei do marcador, avancei, mas chutei muito errado. É, pelo menos o objetivo do gol já foi. E eu tava me dedicando tanto a cumprir os desafios que eu comecei a passar mal, véi. Eu tava sentindo muita dor e a rapaziada até me ajudou e tudo mais. E então... Eu tive que finalizar o futebol no gol. Onde eu sou muito bom também. Olha essa defesa, irmão. Ô, eu deveria virar goleiro. É, vamos finalizar o vídeo por aqui mesmo. Como vocês viram, concluí o objetivo de marcar gol e ajudar na defesa. Mas em relação a criar jogadas, eu até criei, mas nenhuma resultou em gol. E infelizmente eu não concluí o nosso objetivo. Mas se você quiser ver a minha tentativa de jogar igual o Sérgio Ramos, se inscreve no canal e volta na semana que vem. E toma alguns spoilers do próximo vídeo, que nem eu disse, do Sérgio Ramos.